Um cidadão de nome Paulo Oana, com residência em Maputo, e com um terreno de 16 hectares no bairro Porcelana, situado a 7 quilômetros da vila séria do distrito de Maracuene, é acusado pela comunidade local de estar a provocar distúrbios na zona. Segundo os populares, o cidadão em causa primeiro tentou sem sucesso expulsar alguns moradores dos próprios terrenos, alegadamente por ter projetos que vão beneficiar a comunidade. Posteriormente, Oana foi colocar postes de energia em terrenos dos moradores sem a devida permissão. Mais do que isso, destruiu a estrada de terra batida construída pela população. O que nós estamos a verificar agora é que há uma equipa que está a enterrar postes de energia, invadindo as propriedades das pessoas, as parcelas das pessoas. Então, as pessoas, quando procuram saber isso, não há nenhum consenso, as pessoas são agredidas. Então, é isso que nós queremos saber, afinal de contas, como é que se pode colocar os postes dentro das parcelas das pessoas sem nenhuma autorização ou consenso com os respectivos donos das parcelas. Diante desta situação, no sábado passado, os populares revoltados retiraram todos os postes de iluminação, levando Oana, agora a contas com a PRM, a agredir o secretário do bairro, que foi parar na sala de reanimação. O espancamento estendeu-se a outros moradores. As coisas não podem ser resolvidas assim, com guerra. É preciso sentar-se para se conversar. Ele disse ser conhecido do secretário do bairro. Então, os dois deviam sentar. Chegaram ao entendimento para nos dizer uma coisa consistente. Não gostamos. Encontramos postes implantados nos nossos quintais, em frente às nossas casas e nossas cozinhas. Diante disto, as pessoas comunicaram-se e foram remover os postes. Quando ele foi encontrar esta situação, dirigiu-se à casa do secretário, que estava na casa de banho. Foi atrás dele e agrediu-lhe. A PRM, naquele distrito, confirmou a detenção do indivíduo, cujo processo está neste momento nas mãos da Procuradoria Distrital. Mesmo detido, Paulo Oana continua a dar ordens para que os seus trabalhadores levem avante o projeto de instalação de postes em terrenos da pertença da comunidade. É o que explica este eletricista. Quando cheguei aqui nessas parcelas, fui ter com o secretário do Barabici e me autorizar para trabalhar. Ele disse que não podia trabalhar. O meu patrão disse que podia trabalhar, porque nós temos licença de trabalho. O conflito de terrenos é com eles dois que deviam resolver. Eu não entro em nenhum sítio. Estou a fazer a minha parte, que é o meu trabalho. Eu fui pedir a ele para trabalhar. Ele disse que ia remover os postes, abri covas e mandou tapar. Pus os postes, mandou remover. Para a comunidade, isto é uma autêntica provocação e que poderá terminar mal. O caso é do conhecimento da administração do Distrito de Marraquene, quem aguarda as investigações para tomar as devidas providências.